Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Edipo Arquiteto e quero trazer nesse vídeo pra vocês aqui, ó, as três cores de tintas campeãs que os nossos clientes mais escolhem pra pintar os apartamentos dele. E pode, de repente, servir de dica, pode servir de sugestão pra você pintar também a sua casa, o seu apartamento aí. Então, se interessou pelo assunto, eu te garanto que você vai gostar, tá? São três cores que a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo. Te garanto que você vai curtir demais as três, tá? Mas eu já aproveito pra você se inscrever aqui, já te peço pra você se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo aqui e ao final desse conteúdo, deixe o seu comentário de qual cor dessas três que a gente vai ver aqui você mais gostou e eu quero saber a sua opinião também, tá bom? Roda a vinheta! Bom, galera, quando a gente vai decorar um apartamento, uma das fases importantes, né, de definição é a cor da tinta das paredes do apartamento, né, e isso precisa ser combinado com a marcenaria, com o piso, né, de repente até com o acabamento do teto, da pintura do teto que você vai fazer. Não é simplesmente chegar lá e escolher uma cor qualquer só porque você gosta daquela cor. Tudo bem, é o seu gosto, se você quiser pintar, você vai pintar, não tem problema nenhum. Mas tem a questão da combinação, tá certo? Então é muito importante você definir a cor legal que combina com esse seu projeto. Por isso que eu separei as três aqui, quero falar de uma por uma aqui com você pra ver se de repente encaixa aí nesse seu projeto. A primeira cor que eu quero trazer pra vocês aqui, ó, é o cinza calopsita, tá? Ele é um tom de cinza bem clarinho, tá? Chega até a ser quase branco no momento enquanto a gente tá fazendo a pintura dele ali, tá? Mas quando a tinta já tá pronta, já tá curada, seca totalmente, quando você tem uma porta branca e você tem a cinza calopsita pintada nas paredes e a tinta branca do teto também, ela dá um destaquezinho legal e fica uma cor, fica um ambiente bem leve. Então o cinza calopsita é a primeira cor que eu já trago pra vocês aqui de início. Ela, eu acho que se eu não me engano, ela é a campeã aqui de todos. Eu coloco ela no primeiro lugar, assim, sabe? No primeiro patamar. Por quê? Eu pinto, galera, eu uso muito essa cor pra fazer pintura nos apartamentos dos nossos clientes. A cada, sei lá, dez apartamentos que a gente faz pintura, no mínimo ali umas cinco, quatro projetos ali, pinturas, são utilizados o cinza calopsita. Por quê? Porque ela é uma cor bem clarinha, ela é uma cor quase que neutra ali, um cinza bem tranquilo, que te dá a liberdade de você abusar em outras cores, ou, por exemplo, abusar num piso mais escuro, de repente ter uma marcenaria de uma cor mais forte, os móveis de umas cores mais fortes, né? Justamente porque o cinza calopsita, ele não vai atacar essa sua decoração. Então tá aqui já a primeira dica pra você. Cinza calopsita é uma das campeãs, se não a campeã aqui nos nossos projetos. A segunda cor, que a galera também comenta demais aqui no canal, é o algodão egípcio, tá? Ele é um tom, eu posso até falar que ele fica ali no meio termo, entre um tom de bege, puxado por um tom de cinza, por também um tom de marrom. Ah, Edipo, como assim três tipos de cores em uma só? É que dependendo do seu projeto ele vai dar essa sensação. Mas também é uma cor bem clarinha, o algodão egípcio, e que vale muito a pena você apostar pra pintar aí a sua casa. E como eu já falei pra vocês e já inclusive mostrei em outros vídeos, que a cor da tinta que você pinta a parede da sua casa, as paredes da sua casa, a iluminação da sua casa pode influenciar na cor dessa sua pintura. Ah, eu coloquei o algodão egípcio, mas ficou muito amarelado. E de repente a iluminação branca quente que você colocou, às vezes dá essa impressão nessa sua cor algodão egípcio, mas não é. Essa segunda cor que eu tô te trazendo aqui das três que a gente vai falar, que a gente tá falando, é uma cor muito bonita. Eu já pintei vários projetos, vários apartamentos, inclusive, utilizando o algodão egípcio. Como eu falei, ela fica no meio termo ali de uma cor neutra, puxada por cinza. Ela combina com a cor cinza, ela combina com tons marrons, com tons beiges. Eu classifico ela com tons beiges puxado com creme, com marronzinho ali. Ah, você tá falando loucura aí, como é que você consegue falar que ela é beiges, que ela é marrom e que ela é puxada por cinza? Depende do seu projeto. Ela vai te dar essa sensação. Como eu falei, a iluminação vai te dar essa sensação. Então, só tome cuidado na hora que você escolher uma dessas três cores que eu tô falando aqui, porque a iluminação vai influenciar também na sensação dessa cor final que você vai ter na pintura dessas suas paredes. Mas, te garanto, como eu falei do cinza calopsita também, o algodão egípcio é uma cor muito bonita, é uma cor clarinha, que também te dá a liberdade de você pintar todas as paredes do seu apartamento e abusar na marcenaria, numa cor mais forte na marcenaria, ou, de repente, escolher uma parede ou outra aí na sua casa e você colocar uma cor mais forte nessa parede. A algodão egípcio, ela te dá essa liberdade também. E a terceira cor, que eu não poderia deixar aqui de lado também, que é uma das cores campeãs que vocês costumam ver muito aqui no canal, que é a papel picado. Ela fica ali também no meio termo. Nem é cinza e nem é bege, mas ela também te dá uma certa liberdade de você trabalhar em outros materiais mais escuros no projeto da sua casa. Como eu falei para vocês, se as duas anteriores, cinza calopsita e o algodão egípcio, é uma cor bem clarinha, e são campeãs de escolhas aqui na Arq7, o papel picado também é uma das campeãs. Eu acho que seria injusto eu colocar uma em primeiro, uma outra em segundo e uma outra em terceiro. Eu vou empatar. Eu vou colocar as três em primeiro lugar, porque são as três mais escolhidas, galera. A papel picado, inclusive, é a obra que a gente fez recentemente, entregou e é a obra que a gente está executando hoje, no momento em que você está assistindo esse vídeo. Foram escolhidas por ambos os clientes, dessas duas obras que a gente está fazendo agora. Então, é uma cor também bem clarinha, tem um destaque muito legal, quando combinado com o branco das portas, do teto, do rodapé. Ela te dá essa sensação de um begezinho, um tom de, sabe, aquele creme bem clarinho, e vale muito a pena você pintar todas as paredes do seu apartamento com ela, da sua casa, e também uma fachada da sua casa. Você pode pintar também, pode usar o papel picado para ser a cor predominante da fachada da sua casa, e aí, de repente, você coloca uma cor mais escura na testeira, ou, de repente, numa parede mais fina, na fachada da sua casa. Mas a papel picado também é uma cor campeã de escolhas aqui dos projetos da Arc 7. Então, galera, são três cores que eu trouxe para vocês aqui, as cores campeãs do ano de 2023, 2022, e eu tenho certeza que vai ser de 2024. As três cores, cinza calopsita, o algodão egípcio e o papel picado. São as três cores que a gente mais pinta apartamento, casa, residência, ambiente comercial, que os clientes mais gostam, né? Eu tenho certeza que as pessoas que inventaram, que criaram as marcas de tinta, que criaram essas cores, têm a satisfação de hoje serem as mais vendidas, as mais escolhidas aí na hora que o cliente vai escolher para pintar a sua casa, o seu apartamento. Então, são três cores que podem servir de exemplo que a gente viu aqui nesse vídeo para pintar a sua casa, o seu apartamento, tanto na área externa, quanto na área interna aí dessa sua casa. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o curtir nesse vídeo aqui, não se esquece, deixa o like aí também e comenta aqui embaixo dessas três cores para mim. Cinza calopsita, algodão egípcio e papel picado. Qual dessas você escolheria para pintar a sua casa? Um abraço, até o próximo vídeo.